E olha gente, amanhã tem show do cantor Daniel no centro de eventos em Potirendaba. A entrada é de graça e as informações que traz pra gente é a repórter Melissa Alcântara. O show tem início a partir das 11h30 da noite e faz parte das comemorações do Ano Novo. Aqui conosco, Neto Cabreira, ele que é o organizador. Esse show do Daniel, Neto, qual é o repertório? É um repertório bem antigo, ele resgata todas as músicas antigas dele, trazendo o pai dele também pra fazer parte de uma participação especial do show dele. E é mesmo um presente pra cidade, não é? Já que a entrada é liberada. Sim, é um presente do Ministério do Turismo, né? O Ministério do Turismo deu esse presente pra nós, incentivando o turismo da cidade, todos os hotéis nossos já estão lotados e a entrada é franca, totalmente liberada ao público. E outras atrações estão previstas pra esse final de ano? No dia 31, a gente tem três atrações, começando 8 horas da noite, o show do João Cláudio, cantor local, às 9h30 o show do Anderson Reis e Banda e às 11h30 Pedro Neto e Daniel. O que a gente pode esperar então desse final de ano, desse show de sábado do Daniel? Ah, o show de sábado é um show muito esperado pela população, presente imenso do Ministério do Turismo, e a expectativa é a maior que tem. Tá ok, muito obrigada.